Hoje a caçada é aqui no lago Um lugar muito bonito E aqui tem um pasto Até agora a gente achou Só metadinho e pouca coisa Teve um sinal aqui Passar aqui o metal Tá dando Prego, mas pode ser cerca Pode ser moeda que é de ferro Vamos cavar e vamos descobrir Dá um salve aí, Babi Tá fundo? Tá dando três Passar Dois Vou tirar a capa Tá dando três Tá dando três Tá aqui Tá dando três É um lugar lindo Tá lindo Achei Um prego É um preguinha Bacana Deu muito Tem mais coisa aqui Parece fundo Caçada Acabou por hoje Só conseguimos pedacinho De arame Prego Mas o dia não acabou não Vamos tentar pegar uns peixes Agora Alinhada de mão Valeu pessoal É um preguinha